E nos últimos dias, mais uma informação tirou a tranquilidade do concurseiro. Parece até que o concurseiro não pode ter um dia de tranquilidade. Um deputado apresentou uma proposta de emenda, uma medida provisória, para transformar a carreira do seguro social e a exigência de nível médio para nível superior para técnico. Será que isso é verdade? Vamos ver isso. Mas antes, lembra? Eu, professor Carlos André, mentor para concurso há 24 anos, venho aqui trazer para você sempre informações para os concursos que são do seu interesse. Para isso, eu peço para você, para já de antemão, colaborar e deixar aquela curtida, aquele joinha no vídeo. E se você não está inscrito ainda no nosso mega canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ativa as notificações do sininho para você poder receber todas as informações. E, ó, muitos posts no Instagram e no Facebook também, arroba prof.carlos.andré. Isso é fundamental. Me segue lá no Instagram, no Facebook. Não tem Instagram, não tem Facebook. Não faz mal. Manda um WhatsApp para mim. Direto para mim. Fala comigo. Me diz o seu nome, a sua cidade, o concurso e o cargo que você quer. E eu mando sempre informações atualizadas para você. Muito bem. Bem, quero dizer para todo mundo que está ansioso, hoje é o evento. Hoje, segunda-feira, dia 27, é o evento Aprovado NSS. Quatro dias do evento em que eu vou ensinar a você como estudar. 100% online, 100% gratuito. Inscreva-se no evento, né? 100% online, 100% gratuito. Eu vou ensinar a vocês como estudar de maneira moderna e eficiente o que existe de mais adequado hoje em dia. Não adianta você ter videoaula, apostila, site de questões. Isto não é mais suficiente. Mas, para você que está inseguro, o concurso do NSS, eu já digo de antemão, será de nível médio para técnico do Seguro Social. Este concurso, em dezembro de 2022, será prova, provavelmente, será técnico de nível médio. Mas e o último fato que aconteceu? O último fato que aconteceu nessa semana foi a apresentação de uma proposta, e o povo já está surtado, é uma proposta de uma emenda em uma pedida provisória que já está em andamento no Congresso, por isso que o povo ficou todo desesperado, né? Ela tem que ser votada, né? Senão ela vai perder a eficácia. Não quer dizer que a emenda será aceita e aprovada. Antes, a emenda precisa ser analisada. E se a emenda diz o aborto é legal? E se a emenda diz pode ter milícia armada? Ela vai ser vetada e nem vai ser proposta. Essa emenda que foi feita pelo deputado Max Beltrão, do Partido Progressista. Alô, deputado Max Beltrão. E tem como relatora lá também a deputada Fernanda Melchiona, se não me falha a memória. Talvez o nome do relator seja outro. Essas propostas de emenda, que estão na medida provisória número 1113 de 2022, elas falam em transformar a carreira, né? É praticamente criar uma nova carreira na Seguridade Social e será a carreira exclusiva de Estado, né? E essa carreira far-se-á com nível superior. E vários outros detalhes na proposta. Mudando a carreira, cria um cargo de auditor. Vai ter auditor do Seguro Social para os analistas. Muda a carreira de psicólogo, de assistente social. Muda tudo. É uma carreira nova. Não é pegar o cargo anterior e transformar de nível médio em nível superior. É criar uma carreira nova e reenquadrar os servidores do cargo anterior para o novo. Tu tá achando que isso é assim? Dá a canetada e virou? Não é assim não, meu querido. Algumas coisas que eu preciso esclarecer para vocês de por que não vai rolar isso. Primeiro, vocês têm que entender que essa proposta, né? Ela será apresentada, né? Será analisada nas comissões do Congresso. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça. Será que é constitucional? Será que pode ser apresentada uma emenda dessa? Depois, a emenda, assim como a própria medida provisória, será votada na Câmara e no Senado. Então, olha, nós concordamos com a medida provisória, sim. E com esta emenda jabuti, que a gente chama. O que é emenda jabuti? Porque colocou um assunto inteiro numa emenda, num penduricalho. Isso daí são subterfúgios legislativos que são errados e eu vou explicar já já. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você é o seguinte. Você é a favor da transformação do cargo de nível médio para nível superior? Se você é a favor, coloca aqui nos comentários. Eu sou a favor da transformação do cargo de técnico do seguro social de nível médio para nível superior. Se você é contra e você tem o direito de ser a favor e direito de ser contra. Coloca aqui também. Eu sou contra a transformação do cargo de nível médio para nível superior. Você pode ser a favor depois do próximo concurso, esse que você vai fazer, ou pode ser a favor agora mesmo. Você pode ser contra só nesse concurso e você pode ser contra sempre. Então, coloca aí você é a favor, você é contra. Você é a favor nesse concurso ou só no próximo concurso. Você é contra nesse, você é contra em qualquer concurso. Escreve aí. E olha só, você ser a favor e contra não é o suficiente. Mostra para eles aí primeiro, por favor, o endereço do deputado, o e-mail dos deputados e o telefone. Manda um e-mail para ele lá. Se você é a favor, manda um e-mail para ele dizendo assim, Senhor deputado, eu sou a favor da transformação do cargo de nível médio para nível superior. Liga lá para o deputado, para o gabinete do deputado. Manda um e-mail para o gabinete do deputado. É óbvio que não é o deputado que vai atender ou receber e-mail. Mas o assessor dele, se receber um milhão de e-mails dizendo, eu sou contra, né? Ele vai se posicionar. Afinal de contas, ele está fazendo o quê? Representando a vontade do povo. Se ele receber um milhão de e-mails e ligações, eu sou a favor. Então, se você é a favor, se você é contra, faz o seu papel na democracia e manifeste-se ao deputado Luiz Miranda, para a deputada também Fernanda Melchiona e para o relator do processo também, que é o Silas. Eu não estou conseguindo ler direito aqui. Acho que é o Silas Câmara. Manda lá para a rapaziada se você é a favor ou contra. Mas de antemão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Volta para mim aqui. Na boa, que eu acho bem difícil disso aí adiante. Vários professores constitucionalistas já se manifestaram, inclusive. Coloca para eles lá. Um deles foi o professor Frederico Amado. Em que ele pegou e relembrou uma coisa óbvia. Olha lá. Artigo 61 da Constituição Federal. Das leis. Pode botar aqui para eu ler, mais pertinho aqui para eu ler também para eles. Porque eu quero que vocês leiam comigo isso aqui. Ó. Artigo 61. A iniciativa das leis, né? Parágrafo primeiro. São privativas do presidente da República as que disponham sobre criação de cargos, organização administrativa. E essa criação de um cargo novo de auditor, de um cargo novo de analista do seguro social de nível superior, isso daí é de iniciativa privativa do presidente. O deputado está fazendo presepada, está jogando festa junina, jogando confete para a galera. O pessoal do sindicato teve lá. Teve gente que pressionou. Ele pegou, ó. Tivemos uma ideia. Vamos jogar aqui na medida provisória. E ele conseguiu o que ele queria. Fez um furdunço danado. Fez um carnaval. E os alunos que não são meus mentorados, porque os meus mentorados, eu já avisei para eles. Na sessão semanal que nós tivemos no sábado, eu já expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês. E, ó, no evento aprovado NSS hoje, às 20 horas, eu vou falar sobre muito mais sobre isso. Redação no concurso do NSS, mudança em direito previdenciário, nível médio no concurso, quantitativo de vagas, escolha de melhores cidades para você poder prestar a prova. Porque tem cidade em que a concorrência é 10 vezes maior do que em outra cidade. Tudo isso e muito mais. Ensinar para você caderno de erros, simulados, né, como você vai estudar tudo isso hoje. Participem hoje, 20 horas, primeira aula do evento aprovado NSS. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Dá uma olhada no nosso canal que tem aqui já para você ativar o lembrete. Ativa o lembrete para você poder assistir a aula. E não perde. Essas aulas serão ao vivo e não vão ficar gravadas no canal. É a sua chance de participar do concurso de técnico de seguro social, mil vagas, nível médio. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Coloca nos grupos de WhatsApp. Coloca no Facebook. Conta para todo mundo. Vem você também para o aprovado INSS hoje, 20 horas. Para você não ficar com nenhuma duvidazinha. De dizer que o deputado vai fazer não sei o quê. Que vai ter não sei o quê lá. Para. Joga com dados. Vem com quem tem experiência. 24 anos preparando. 24 anos preparando. Ninguém que você conhece tem essa experiência. Estou esperando você. Vem comigo. Eu sigo. Eu sigo.